Quando comentam que eu estou tocando com o playback Com o teclado desligado fica fácil, homem O teclado desligado faz isso aqui O teclado desligado faz Faz não, mano O teclado tá ligado, mano Ó Desafio aqui, vó Vou botar essa toalha aqui, peraí O teclado tá ligado, ó Coloca essa toalha Ó, hein Coloca essa renda aqui, peraí Ó Coloca essa toalha Tá vendo aqui nos olhos Eu venho dizer que o camarão tá tocando, velho Pelo amor de Deus E vou tocar a música, ó Bora ver se sai Bora ver Aô, velho Chama, velho Epa Agora Tá ligado, mas tá ligado Tchau 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 Tchau